LAMUROSA Rainha do fã Poderosa Bolha de diamante Nos envolve, nos fascina Agita o salão Balança gostoso Requebrando até o chão Se quiser falar de amor Fale com o massinho Vou te lambuzar Te encher de carinho Em matéria de amor Todos me conhecem bem Vou fazer tu vibrar no meu estilo vai e bem Minha carte tá doida Vou te dar beijo na boca Beijar teu corpo inteiro Te deixa muito louca Vem, vem dançar Impline o seu popozão Remexe gostoso e vai descendo até o chão LAMUROSA Rainha do fã Poderosa Olhar de diamante Nos envolve, nos fascina Agita o salão Balança gostoso Requebrando até o chão LAMUROSA Rainha do fã Poderosa Olhar de diamante Nos envolve, nos fascina Agita o salão Balança gostoso Requebrando até o chão Petinha, moreninha Ursa e noirinha Me deixa doidinho Quando dança tremidinha O funk do meu rio Se espalhou pelo Brasil Até quem não gostava Quando viu, não resistiu Mulheres sanadas Linda deslumbrantes Corpo de sereia Olhar bem excitante Se tu não curte o funk Pode gritar de bobeira Bote uma beca esperta E se junte a massa Pode gritar de bobeira GAMUROSA Rainha do funk Poderosa Olhar de diamante Nos envolve, nos fascina Agita o salão Balança gostoso Requebrando até o chão GAMUROSA Rainha do funk Poderosa Olhar de diamante Nos envolve, nos fascina Agita o salão Balança gostoso Requebrando até o chão GAMUROSA Rainha do funk Poderosa Olhar de diamante Nos envolve, nos fascina Agita o salão Balança gostoso Requebrando até o chão Qu tastes Recent tempo upfront Pra dar Compensa Olhar de patroão Coat 灰 Pois Promochistoire Tatora Invosa Eu Desculpa Ventura died Legenda Adriana Zanotto